Rapaziada, o Palmeiras vai dominar o futebol e o Abel quer dominar todo mundo, seus adversários. Se liga nesse vídeo aqui que o GE fez. O Atlético melhorou o desempenho dele em campo. Desde 2022, o clube mergulhou no universo que, fora do Brasil, virou sinônimo de futuro para o alto rendimento esportivo, a neurociência. Tudo motivado por um desejo do treinador Abel Ferreira. Ele é um entusiasta da Águia e sempre se interessou, sempre fez perguntas para mim de como esse cérebro funcionava. E, a partir daí, eu comecei a me aproximar um pouco mais do tema para conseguir trazer aqui para a nossa realidade do clube. Existem diversas frentes de trabalho nessa área, algumas já com resultados práticos, como a neuromodulação. O nome é complicado, mas o procedimento até que é simples. Ou esses capacetes, equipados com eletrodos, os atletas recebem correntes elétricas de baixíssimas intensidades para incrementar a atividade dos neurônios. No Palmeiras, sempre no dia seguinte aos jogos, os atletas são convidados a colocar os capacetes e o equipamento está programado para estimular essa região. O córtex pré-frontal, área responsável pelo planejamento, controle e execução dos nossos movimentos. A gente ajuda os neurônios, que são responsáveis por essa via da recuperação física e mental, a recuperação muito rápido. Ou seja, o bem-estar dele é aprimorado, a recuperação física dele é aprimorada, a partir de estes choques e lesques, não sei lá. Deu certo. Os exames de sangue dos jogadores que passaram pelo procedimento apresentaram redução no desgaste do corpo e em relação ao grupo que não fez o tratamento. Muitas vezes também acontecia que a gente ficava com muita vontade de se dormir, que isso levava e dava uma ajuda para a gente ficar muito mais relaxado e muito mais à vontade na hora do descanso e da recuperação. O trabalho do clube foi publicado em um periódico científico internacional, em parceria com a USP e a Universidade Federal da DC. E no outro este ano, o Palmeiras incrementou as ações na área. A ideia agora é estudar o cérebro dos atletas em ação, enquanto eles tomam decisões de jogo. Funciona assim. Com equipamentos que monitoram a atividade cerebral em tempo real, os jogadores passam por testes como esse. Escolher no computador entre duas opções de jogada qual seria a mais vantajosa e o mais rápido possível. O teste pode revelar, por exemplo, o jogador que fica mais desconfortado com erros, perdendo concentração e foco. Quando a gente tem um atleta que ele tem, que ele erra, e a partir daí ele vai apresentando constantemente os erros, a gente sabe que a questão emocional está tendo um impacto significativo. Então, a partir disso, eu começo a fazer um trabalho individual com ele, com o tempo. O desejo da comissão técnica é mapear em detalhes o funcionamento do cérebro de cada jogador, para auxiliá-los a tomar decisões de forma mais ágil e, assim, tornar o time ainda mais rápido e letal. Velocidade de recepção, de captação desse estímulo, de visualização de tudo aquilo que está o seu entoando, vai fazer com que o atleta tome decisões mais aceleradas e assistivas. E a gente crê que isso seja o futuro do futebol para ainda melhorar a velocidade do jogo. Incrível, incrível isso. Eu lembro que o professor Nicoleles, o Miguel Nicoleles, que trabalha com neurociência, estuda tudo isso há muitos anos, grande palmeirense, até na Copa de 2014, ele estava na abertura e, cara, é um trabalho que eles fazem. Eu já vi muitos vídeos dele, que ele participa de podcast, ele explica muito sobre isso e a gente vê que é tomada de decisão. Há um tempo atrás, o Gabriel Menino, ele estava usando um óculos virtual, onde usava nas decisões e para poder deixar mais rápido ainda a sua conclusão, o seu pensamento. Cara, é muito da hora. É show de bola. E o futuro é esse, né? Futuro não tem jeito, é esse. Grandes times estão utilizando, os grandes clubes da Europa, dos Estados Unidos, utilizam esse método também, que agora pode ser o start para algo lá na frente. É meio que roubar no futebol, mas o importante é usar a tecnologia. Tamo junto, rapaziada. Não esquece do seu like e da sua inscrição. Avante palestra!